E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Sai da frente que já vem, e aí E aí, e aí, 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 e aí Saí pra noite e a noite Encontrei uma novinha Buda grande, perna grossa E de bruxa e pranjinha Cheguei nela e dei um papo Ela sorria sem parar Pensei, eu sou palhaço Ela nada de falar Tô com um brega massa Ela tava muito doida Chegou me abraçando E beijando a minha boca Eu disse, vai ser agora E aí, e aí, e aí Ela abriu a boca E me respondeu assim Apo, apo, apo Atatatatá A novinha é muda Ela não sabe falar Apo, apo, apo Atatatatá Que putinha gostosa Eu tinha que arrascar Cheguei no espelhado Sabe o que aconteceu? Na hora do pensão A voz dela apareceu Apo, apo, apo Atatatatá Não para que tá gostoso Vai que eu vou gozar Apo, apo, apo Atatatatá Minha pintada é milagrosa Mas até muda a palavra Tá de brincadeira? Elas ficam nervosa Isso é o que ternura E a pintada é milagrosa Sai da frente Que já tem o ar Meu filho Isso é Danilo Jorginho e Jacó Saí pra curtir a noite Encontrei uma novinha Bunda grande Carne grossa E de bruxo e pranjinha Cheguei nela e dei um papo Ela sorria sem parar Pensei, eu sou palhaço Ela nada de falar Tô com um brega massa Ela tava muito doida Chegou me abraçando E beijando a minha boca Eu disse, vai ser agora E aí, vamos sair? Ela abriu a boca E me respondeu assim Apo, apo, apo Atatatatá A novinha é muda Ela não sabe falar Apo, apo, apo Atatatatá Que putinha gostosa Eu tinha que arrastar Cheguei no espelhado Sabe o que aconteceu? Na hora do pensão A voz dela apareceu Apo, apo, apo Atatatatá Não para que tá gostoso Vai que eu vou gozar Apo, apo, apo Atatatatá Minha pentada é milagrosa Faz até mudar falar Tá de brincadeira? Elas ficam nervosa Isso é o que ternura E a pentada é milagrosa Sai da frente Que já vem lá Cheguei no espelhado Sabe o que aconteceu? Na hora do pensão A voz dela apareceu Apo, apo, apo Atatatatá Não para que tá gostoso Vai que eu vou gozar Apo, apo, apo Atatatatá Minha pentada é milagrosa Faz até mudar falar Tá de brincadeira? Elas ficam nervosa Isso é o que ternura E a pentada é milagrosa DJ Felipe Salles Abalando a concorrência Eu fora daqui já